Alô vaqueiro, irmão do meu nordeste, isso é Fabio Show fazendo vaqueira pra você! Ale meu vaqueiro! Todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela pra laçar o boi primeiro. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show agitando a multidão! Todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela pra laçar o boi primeiro. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show agitando a multidão! Pra derrubar o boi na pista tem que ser um bom peão, o vaqueiro quando é bom não desanima a multidão. Ele derruba o boi na faixa e grita esse já foi, e a moçada se levanta pra gritar valeu boi! E o vaqueiro campeão, nunca pede uma vaquejada, o vaqueiro apaixonado, ele conquista a sua amada. E o vaqueiro quando é bom, nunca deixa pra depois, leva outra o troféu de ouro pra gritar valeu! Todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela pra laçar o boi primeiro. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show! Todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela pra laçar o boi primeiro. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show! E agita a multidão! E todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela pra laçar o boi primeiro. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, tá ali o Fabio Show! Agitando a multidão! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show fazendo férias de menino! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o Fabio Show! Meu coração está ausente, só meu corpo dá presente, tô na cabeça no passado. Ando meio chateado, porque tenho descontado, é alguém que não tem nada a ver. E ele até que tá se forçando, eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos. Mesmo que eu tenha vivido, mesmo que ela acompanhada, tô me sentindo sozinho, sozinho. É, quando vai nos olhos dela, passa um filme na cabeça. Foi você que teve culpa, talvez ela não mereça. Essa minha insegurança, foi criada por você. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez, porque eu sei, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez, porque eu sei, que no final é tudo igual, você vai fazer o que ela me vê. Meu coração está ausente, só meu corpo dá presente, tô na cabeça no passado. Ando meio chateado, porque tenho descontado, é alguém que não tem nada a ver. E ele até que tá se forçando, eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos. Mesmo que eu tenha vivido, mesmo que ela acompanhada, tô me sentindo sozinho, sozinho. É, quando vai nos olhos dela, passa um filme na cabeça. Foi você que teve culpa, talvez ela não mereça. Toda essa insegurança, foi criada por você. E aí, esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez, porque eu sei, esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez, porque eu sei, que no final é tudo igual, você vai fazer o que ela me vê. E aí, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. E aí, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. E aí, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Tu quer fulé, 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 fulé? Tu quer fulé, 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 fulé? Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulé, 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 fulé? Tu quer fulé, 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 fulé? E aí, esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. E aí, essa cara aqui do fulé, 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 fulé. Pi, 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 pico Liga uma condicionada e chama um pouco geladinho Eu tinha uma moto, eu me dava um gelo Eu não queria sanhar o cabelo O mundo gira, o mundo dá falta Riria moto e comprei o coroa Eu tinha uma moto, eu me dava um gelo Eu não queria sanhar o cabelo O mundo gira, o mundo dá volta E o dia morto e comprei o Corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no colorado o amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no colorado o amor Pip, 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 pip Era o carro balançando e ela em cima de mim Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Pip, 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 pip Era o carro balançando e ela em cima de mim Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Tá ali pisadinha E aí, defame o show Eu tinha uma moto, ela me dava um gelo Eu não queria assanhar o cabelo O mundo gira, o mundo dá volta E o dia morto e comprei o Corolla Eu tinha uma moto, ela me dava um gelo Eu não queria assanhar o cabelo O mundo gira, o mundo dá volta E o dia morto e comprei o Corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no colorado o amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no colorado o amor Pip, 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 pip Era o carro balançando e ela em cima de mim Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Pip, 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 pip Era o carro balançando e ela em cima de mim Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Pip, 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 pip Nigo é condicionado e chame a mão no geladinho Que eu faço de aprender, a dança do doidinho, que pode fazer você mexer Criou uma nova dança, que eu faço de aprender, tá nem fazendo show, vem assim, vai Só na pisadinha do caçudo, mamãe Olha a dança do doidinho, hein, colega Pineda, vai Doidinho, 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 pra dançar um porrozinho Doidinho, 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 pra dançar um porrozinho Doidinho, 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 chamego no porrozinho Doidinho, 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 vai Criou uma nova dança, que eu faço de aprender, vem com o pai me show, que eu vou ensinar você Criou uma nova dança, que eu faço de aprender, vem com o pai me show, que eu vou ensinar você Criou uma nova dança, que eu faço de aprender, vai, remexe A dança é muito fácil, é fácil de aprender, todo mundo vai mexer, vem Doide, 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 doide Para lançar um corrozinho Doide, 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 doide Só o balançado Só o balançado do papai Tá ligado, bicho Tá doido, mano Tropica, baixo, véi Respira fundo, eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender, mas ganhou o melhor de mim Nunca pensei, que o que seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu te descei, nossa vida é raro, mas o certo pra você está errado Eu fiz tudo que você me pediu pra fazer Fiquei, acabei te assustando, todo dia um novo plano E você só queria o tempo, momento distante de prazer Então me diz o que é amor pra você Que até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quando os corações você vai ter que brincar Quando eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui em sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor Eu tentei ser nossa vida, alguém raro Mas o certo pra você está errado Eu fiz tudo que você me pediu pra fazer Pensei, pensei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria o tempo, momento distante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Enquanto agora você vai ter que brincar Quando eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui em sua frente Me diz o que é amor pra você 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 Seu polista separei recentemente E de paixão eu tô doente Será se o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool Som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor Meu amor me deixou Seu polista separei recentemente E de paixão eu tô doente Será se o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool Som do carro no talo Som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor Meu amor me deixou Meu amor me deixou Meu amor me deixou Me afogando no álcool Som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor Meu amor me deixou Eita, faz um show! Especial, magrana da matança, gostei, faz um show! DJ Luan! Boca do Camão do Jovem! Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo mais o que devia Vou falar do que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda dos meus planos Que eu estava procurando Mas eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito Se quer curtir Ela já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mano o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora são os dois Três Quatro Até quando você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo mais o que devia Vou falar do que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Onde foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda dos meus planos Que eu estava procurando Mas eu achei Em você Se quer cinema Se quer cinema Eu sou papo efeito Se quer curtir Balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mano o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Até quando você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher É paixão demais Você faz um jovem pra você, menino Olha mais um Que faz um jovem Essa é pra beber Se um dia eu partir Não chore não Por mim Se um dia eu voltarei A me esconder A solidão Todas magoas E despesa Que deixei No seu coração Sofra agora E quero O meu perdão Oh meu amor Mas saiba Mas saiba Que o meu coração Que chama Que chama Não diga não Meu amor Oh meu amor Se um dia eu partir Não chore não Dormir Dormir Se um dia eu voltarei A esconder A solidão Todas magoas E despesa Que deixei No seu coração Sofra agora Oh meu amor Oh meu amor Eita menina É pra beber Só nessa ofensa É pra no show Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você não quer dizer que amo Liga pra mim Liga pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu É pra você o nosso passado E não me quer mais do teu lado Eu vou entender Eu vou entender Finge que é verdade Eu fingo que acredito Olhas nos meus olhos diz Que sou um lixo E tem vontade de beijar em minha boca É um desejo É uma paixão É coisa louca Finge que é verdade Eu fingo que acredito Olhas nos meus olhos diz Que sou um vício seu E tem vontade de beijar em minha boca É um desejo É uma paixão É coisa louca Eita, fale o show, menino Os braços de apaixonar Dália Rocha E a Melistão E a Melistão E a Melistão Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade Na verdade eu quero saber Se eu faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você não quer dizer que amo Liga pra mim Que não me quer mais Que eu vou entender Que é pra você o nosso passado Que não me quer mais do seu lado Que eu vou entender E aí E aí Não é coisa louca Segundo de mar 994 72 99 42 Até na foto sucesso É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com cerveja rodeada de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Whisky, Red Bull e uma carrada de mulher Eita, fale o show, menino Vamos embora, vaqueiro Já viu pra você Vem da rola no meu cavalo Bebê tudo que é de bom Festa na minha fazenda Top e é louçura Vem da rola no meu cavalo Bebê tudo que é de bom Festa na minha fazenda Top e é louçura Tem 100 mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás E a galera vem curtir com o papai Tem 100 mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás E a galera vem curtir com o papai A minha vida crua Eu não sei se vou passear Na minha Ferrari No gusão ou do vaga Num relógio tendo em vossa O quarto de minha lasão Cheio de nada de cena É festa do caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com cerveja rodeada de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Whisky, Red Bull e uma carrada de mulher Vem da rolé no meu cavalo Bebê tudo que é de bom Festa na minha fazenda Top e é louçura Vem da rolé no meu cavalo Bebê tudo que é de bom Festa na minha fazenda Top e é Minha vida crua Minha vida crua Eu não sei se vou passear Vem da rolé no meu cavalo Vem da rolé no meu cavalo Não dá limão Eu sem você não Vem da rolé no meu cavalo Não derramba boi no chão Eu sem você não Não dá não Cajueiro Não dá coco Queiro Não dá limão Eu sem você não Não dá não Juvanga queiro sor km Without the ro bridge Começou a baquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Hoje aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco tô quem falou Zero bom! Cajueiro não dá coco, porque ele não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E o cajueiro não dá coco, porque ele não dá limão Eu sem você não dá não E o vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Eita, pisadinha rochada menino, se é Fabio Show pra você curtir, lançar e se balançar O Chimão, 994-72-9942, é o telefone do sucesso Leve Fabio Show pra seu forró menino, se é bom demais Alô Luiz Alberto, meu patrão, pode balançar DJ Valmir, aqui na Peça do Garoto, Alô Domingu, rapaz, você é o cara Consiga, bala especial pra galera da Matança, que joga um peneirado gostoso Galera do Rio Grande do Piauí, galera da Boa Vista Consiga, e a galera do Rio Grande do Sul E a gente está gravando tudo ao vivo pra galera gostinho Valeu! E aí E aí E aí